Eu diria que nós fora de casa teremos que ganhar os jogos não jogando tão bem ou tão bonito, digamos assim, mas temos que os ganhar. E portanto aí entra outras coisas, sem ser a técnica, entra a força, entra o querer e portanto isso vai ser muito importante nesta sequência de jogos. Eu diria que é uma fase sensível nesse aspecto e nós teremos que arranjar e iremos arranjar formas de vencer os jogos se queremos continuar a frente. Mas obviamente aquilo que eu estou a dizer aqui, disse 10 vezes aos jogadores, que estes jogos não interessa, que nós temos que perceber o ambiente que vamos enfrentar. Um jogo com frio, sem aquele conforto de jogar em Alvalade. O Marques está em dúvida, ele não treinou ontem, hoje esteve aqui e fez uma pequena coisinha, mas ele ainda se sente em baixo, mas vai viajar connosco. Porque isto também são coisas que ele não perdeu assim tantos treinos e são coisas que se recupera de um momento para o outro. E é um jogador importante, quer a jogar a titular, quer a sair do banco, pode fazer a diferença.